CAPÍTULO 289 – DESOLAÇÃO DO GRANDE DEDO CELESTIAL APRISIONADOR TRADUÇÃO, GP REVISÃO, REIZA Quando a energia mental foi sugada pelo redemoinho de luz, uma onda de desorientação também passou pela mente de Lindó. Estrelas giravam diante de seus olhos quando mudanças apareceram imediatamente no cenário em volta. A plataforma de pedra e a enorme praça desapareceram silenciosamente. Em seu lugar havia um céu estrelado sem fim. Lindó flutuou dentro deste vasto espaço estrelado, mas não entrou em pânico. Em vez disso, seu olhar varreu ao redor enquanto ele observava o seu entorno. Incontáveis luzes percorriam o espaço estrelado diante de seus olhos e, dentro dessas luzes, podiam se sentir vagamente ondulações energéticas de diferentes forças. Estas são as artes marciais dentro da tábua da manifestação marcial. Lindó observou a existência da estrela cadente. Fracamente, parecia haver imagens piscando, como se alguém estivesse exibindo uma arte marcial. Enquanto ele olhava para o número avassalador de estrelas cadentes, o coração de Lindó estava cheio de espanto. A coleção dentro da tábua da manifestação marcial na verdade gigantesca. Lindó caminhou lentamente através deste espaço estrelado enquanto olhava para as estrelas cadentes que continham artes marciais. Momentos depois, sua mão agarrou e facilmente pegou uma estrela cadente. A estrela cadente condensou-se na palma de Lindó antes que a luz da estrela finalmente se dispersasse, reunindo-se para formar um livro de aparência antiga. No livro, algumas palavras antigas surgiram na aparência. Arte Marcial da Categoria 6 Da Categoria Superior, Palma do Luz Celestial Lindó casualmente olhou para essa arte marcial da categoria superior antes de liberá-la. Uma arte marcial de grau 6 estava claramente longe de ser capaz de satisfazer seu apetite. Enquanto continuava seu passeio, Lindó mais uma vez flagrou algumas estrelas cadentes, mas o grau mais alto entre eles era apenas uma arte marcial da sétima série. Isso fez Lindó ficar um pouco desapontado. Enquanto as sobrancelhas de Lindó estavam franzidas sobre este assunto, a luz se juntou em seu ombro quando o pequeno Martin de repente apareceu e disse, Se você continuar assim, mesmo que você gaste 10 vezes a quantidade de tempo, você provavelmente será incapaz de obter uma arte marcial satisfatória. Quando ele viu o pequeno Martin aparecer, Lindó ficou chocado quando ele perguntou, Você foi realmente capaz de me seguir? O pequeno Martin soltou uma risada estranha antes de acenar com as garas, Garoto, pare de se divertir. Dirija-se à área mais profunda da tábua da manifestação marcial. Seria melhor tentar ver se você pode se comunicar com o espírito da tábua da manifestação marcial. Só então você será capaz de obter algo realmente bom. Lindó acenou levemente com a cabeça, e não hesitou muito quando sua figura se moveu, correndo rapidamente para a área mais profunda do espaço estrelado. Estrelas cadentes passaram por seu corpo, mas desta vez, ele não tinha nenhum interesse em pegá-las uma a uma para examinar. Enquanto ele corria para a área mais profunda do espaço estrelado, Lindó espalhou sua energia mental para fora como uma teia de aranha, cada fio se estendendo na esperança de entrar em contato com o espírito da tábua da manifestação marcial. No entanto, não importa o quanto Lindó investigasse, ele ainda era completamente incapaz de sentir o espírito da tábua da manifestação marcial. Isso fez com que ele se sentisse um pouco desamparado, no entanto, isso era normal quando ele pensava sobre isso. Se fosse tão fácil se comunicar com o espírito da tábua da manifestação marcial, as pessoas comuns teriam há muito tempo conseguido todos os benefícios e nunca chegariam à sua vez. Oh! Enquanto Lindó tentava se comunicar com o espírito da tábua da manifestação marcial, de repente ele sentiu seu corpo diminuir gradualmente. Um poder invisível estava sendo emitido do espaço estrelado e estava mostrando sinais de empurrá-lo para fora. Este é um tipo de rejeição da tábua da manifestação marcial. Se você pretende ir mais fundo para obter artes marciais mais profundas, terá que suportar essa força repulsiva. Enquanto Lindó estava intrigado com isso, o pequeno Marten abriu a boca preguiçosamente para explicar do seu ombro. Lindó gentilmente acenou com a cabeça, enquanto suas sobrancelhas se franziam rapidamente. Embora esse tipo de força repulsiva não fosse extremamente forte, parecia impossível resistir. Se isso continuasse, não seria fácil alcançar a área mais profunda do espaço estrelado. Bars Bars Assim como Lindó estava franzindo a testa, a palma de sua mão emitiu um leve zumbido. Em seguida, um círculo de luz branca leitosa se espalhou lentamente sob o olhar do pequeno Marten espantado. Em face desta luz, a força repelente inesperadamente desapareceu completamente. Era como se a força repelente naquele lugar estivesse com muito medo da luz. Isso é. O rosto de Lindó estava cheio de choque. Logo depois, sua mão subitamente se apertou, é o misterioso talismã de pedra. Ré, esta tábua da manifestação marcial é, no máximo, um tesouro de alma quase celestial. Diante do talismã de pedra, ele não tem nenhum direito de ser nem um pouco arrogante. O pequeno Marten também ficou chocada por um tempo antes de rir e dizer. A luz branca leitosa permanecia na frente de Lindó, antes de voar de repente para uma determinada área à frente. O talismã de pedra encontrou a localização do núcleo, e rapidamente o seguiu. Ao ver isso, o pequeno Marten disse apressadamente. Ok. Alegria levantou-se no coração de Lindó enquanto ele rapidamente pegava a luz na frente. Quando a luz voou, a forte força de repulsão rapidamente se dissipou e não obstruiu Lindó. Isso durou vários minutos, antes que a luz resplandecente de repente explode-se do espaço estrelado um pouco à frente deles. O espaço estrelado se contorceu quando uma enorme bola de luz apareceu lentamente diante dos olhos de Lindó. A bola de luz era extremamente grande. Fracamente, foi possível ver uma enorme sombra da tábua da manifestação marcial dentro dela quando uma aura antiga foi emitida de dentro. Este é o espírito de tábua da manifestação marcial. Em pensar que estava escondido aqui. Lindó curiosamente analisou a enorme bola de luz. De dentro da bola de luz, ele podia sentir um tipo de ondulação espiritual e uma existência semelhante à consciência. A luz branca leitosa parecia um peixe enquanto nadava em volta da bola de luz. Embora os dois fossem completamente diferentes, toda vez que a luz branca leitosa se abatia, a imensa sombra do núcleo apressava-se a evitá-la, como se estivesse com muito medo. A consciência do espírito da tábua da manifestação marcial ainda não é forte e permanece em um estágio ignorante e primitivo. Ao contrário do que se espera, este estado é o mais adequado para comunicação. Garoto, faça isso! O pequeno Martin disse. Ok. Lindó acenou com a cabeça e desviou o olhar quando seu corpo flutuou lentamente para cima, enquanto tentava ao máximo fazer seu coração se acalmar. Sua mão tocou suavemente a bola de luz, enquanto um fragmento de energia mental era transferido para conduzir uma comunicação primitiva com o antigo espírito da tábua da manifestação marcial. A energia mental de Lindó não continha nenhuma emoção negativa, mas era gentil e serena. Combinada com a luz do talismã de pedra que permaneceu no lado de fora, a comunicação não foi tão difícil quanto o esperado. Assim, em poucos minutos, um raio de luz se espalhou pelo espírito da tábua da manifestação marcial e lentamente envolveu o corpo de Lindó. Quando o corpo de Lindó foi coberto pelo espírito da tábua da manifestação marcial, a cena diante de seus olhos mais uma vez começou a mudar. O espaço estrelado desapareceu e seu lugar era um pedaço de nada. No nada diante dele havia pilares e pilares incomparavelmente grandes de luz. Uma aura permanente e antiga se espalhou a partir desses pilares de luz. Lindó ficou surpreso ao olhar para os pilares de luz que ficavam dentro do nada. Em torno desses pilares de luz havia incontáveis luzes flutuantes na forma de homens, feras e espadas, uma visão extremamente bizarra. Artes Marciais da Manifestação Enquanto olhava para esses enormes pilares de luz, Lindó inalou profundamente uma lufada de ar frio. Somente as Artes Marciais da Manifestação seriam uma visão tão espetacular de se ver. Comparado a este lugar, as Artes Marciais de Estrela Cadente que ele tinha visto fora anteriormente simplesmente não mereciam ser mencionadas, e nem um pouco comparáveis. O olhar de Lindó estava extremamente excitado enquanto varria os pilares de luz de Artes Marciais que continham ondulações tirânicas. Ele podia sentir que qualquer arte marcial aqui era provavelmente mais feroz do que o seu movimento mais forte. A riqueza dessa antiga seita era de fato inimaginavelmente aterrorizante. Ele lambeu seus lábios um tanto ardentes, contudo, Lindó não escolheu imediatamente uma arte marcial. Em vez disso, avançou e caminhou lentamente para o interior dos pilares de luz. Enquanto passava por cada pilar de luz de arte marcial, ele podia sentir o coração palpitando ondulações emitidas por dentro, enquanto a palma de Lindó também coçava, desejando poder tirar todas as Artes Marciais aqui. Os enormes pilares de Artes Marciais estavam dentro do nada, e Lindó passeava dentro deles. Conforme caminhava cada vez mais para o centro do pilar de luz, ele descobriu que a força de repulsão que já havia desaparecido já havia emergido novamente. Além disso, seu poder era extremamente aterrorizante, como se o espírito da tábua da manifestação marcial não estivesse disposto a permitir que Lindó fosse mais fundo. Ao ver isso, o olhar de Lindó brilhou quando ele lentamente levantou a mão. Imediatamente, um círculo de luz branca leitosa ondulou do misterioso talismã de pedra dentro de sua palma. A luz condensou-se à sua frente, transformando-se num raio de luz que despedaçou violentamente a força repelente e assustadora. P.A. Com a ajuda do poder do talismã de pedra, a força repelente que até mesmo um praticante do estágio da manifestação não podia fazer nada foi facilmente neutralizada por Lindó, enquanto ele lentamente avançava. Quando ele deu esse passo, as luzes diante de seus olhos piscarão, e Lindó viu um incomparavelmente enorme dedo negro imponente silenciosamente no meio do espaço vazio. Uma ondulação entorpecedora se espalhou lentamente pelo enorme dedo negro, e essas ondulações apareceram no nada. Na escuridão do nada, um imenso dedo negro se elevava silenciosamente, como o dedo de um deus demônio, sacudindo a terra e preenchido com infinitas intenções frias e assassinas. Naquele instante, Lindó encarou firmemente o imenso dedo negro. Os padrões no enorme dedo eram exatamente como uma prisão após a outra prisão, aprisionando o céu e a terra. Cada marca parece incomparavelmente misteriosa e enigmática. Pode-se dizer que esse tipo de arte marcial é universalmente chocante. HSS Usando toda a sua força para inalar uma lufada de ar gelado, Lindó mal conseguiu reprimir as ondas que agitavam seu coração. Mais tarde, seus olhos se concentraram no centro do imenso dedo negro. Lá, alguns símbolos eram negros como tinta de caracteres antigos. Na escuridão, eles brilharam com uma luz estranha. Desolação do grande dedo celestial aprisionador Os caracteres simples e antigos tremelos irão silenciosamente, enquanto uma aura inexplicavelmente dominadora ondulava silenciosamente no nada. Um sinal da quantidade de glória que essa arte marcial uma vez trouxe. Um sinal